Então, vamos lá. Tentativa. A tentativa vem prevista no artigo 14, inciso 2. O conceito nós já trabalhamos. O conceito nós já trabalhamos. Tentativa, o que é? Por circunstâncias alheias à sua vontade, o sujeito não consegue realizar a conduta. Aí o que acontece? Salvo disposição ao contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Então, perceba que a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Você vai falar assim, tá, professor, então qual é a natureza jurídica? O que é a natureza jurídica? A natureza jurídica, o que isso representa para o direito penal? O que é isso para o direito penal? Bem, para o direito penal, a tentativa é o quê? Vai depender. Vai depender por quê? Porque a tentativa em si... Olha só que interessante. A tentativa hoje, ela é vista como? A tentativa é vista... Apesar de algumas discussões no passado, a tentativa é vista como norma de extensão ou de ampliação da conduta, ou de subordinação imediata, que nem o Rafa disse, é uma norma de subordinação imediata. Por quê? Porque, de certa forma, vamos analisar comigo, você pega o artigo 121, ele lá do Código Penal, ele diz lá, a pena de 6 a 20 anos, mais ou menos isso, de 6 a 20 anos. Mas a pena que é trazida lá, a penalização que é trazida de 6 a 20 anos, é uma penalização da consumação do delito. Ou seja, se o crime de homicídio for consumado, a pena mínima é de 6 a 20 anos. A penalização que é trazida ali é da consumação do delito. Está certo. Está. Se o sujeito tentar matar e não conseguir... Espera aí, professor. Então há tentativa. Está certo? Há tentativa. Mas está escrito no artigo 121, aquele que tentar matar alguém vai responder... Não. Não está previsto isso lá no tipo penal do artigo 121. Mas você vai lá no artigo 14, inciso 2, parágrafo único, você verá que é uma causa de diminuição de pena. Por isso que é uma norma de subordinação imediata. Você vai subordinar a aplicação do artigo 14, quando o crime for de tentativa. Você vai combinar. Então você vai... Por isso que aparece muitas vezes assim, artigo 121, combinado com o artigo 14 do Código Penal. Porque ele vai vir e vai completar. Porque se não existisse o artigo 14, meus queridos, se não existisse, o fato seria atípico. Sabia disso? Se não existisse o artigo 14, com a tentativa, sujeito que tentasse matar alguém e não chegasse à consumação do delito, ele não responderia por nada. Porque a tipicidade imediata, a tipicidade imediata é a consumação do delito, matar alguém. Agora, a indireta é quando você utiliza o artigo 14. Aí há um encaixe disso. Por isso que fala-se norma de subordinação imediata. Gente, olha só o que é mais que interessante. Então o Código Penal adotou, com relação a isso, aí é uma causa de diminuição de pena, nós já vimos tudo isso, sem nenhum problema. Acontece o quê? Que é uma causa de diminuição de pena em que a gente tem que entender o seguinte. Existe um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo de diminuição. E aí nós adotamos a teoria objetiva realista ou dualista. Isto é, você vai analisar o fato, você vai analisar o fato, e você vai determinar o quanto vai ser diminuído. É interessante por quê? Porque pelo critério subjetivo do julgador, o julgador tem o mínimo e o máximo. E por um critério de análise fundamentado, ele vai dizer o quanto ele vai diminuir com relação ao fato tentado. Só que a doutrina diz o seguinte, olha só, você vai diminuir o máximo da pena quando for menor a proximidade da consumação. Ou seja, a partir do momento em que você, de certa forma, está longe da consumação do delito, vamos supor, você é pego com a arma, você quer matar a pessoa. Na hora que você saca a arma, a pessoa bem longe de você, alguém te impede de efetuar os disparos. Você vê que está longe da consumação, bem longe da consumação do delito. Logo, você vai dar uma diminuição maior. Agora, você efetuou o disparo, acertou a vítima, você acertou a vítima, a vítima não morreu por circunstâncias alheias, a vontade, sua vontade. Poxa, então você vai ter a menor diminuição. Percebam que você tem que analisar de forma objetiva. Você analisar de forma objetiva e estabelecer parâmetros de maior ou menor diminuição. Está certo? Deixando bem claro que a tentativa influencia até os juizados especiais criminais. Por quê? Porque nos juizados especiais criminais, é competente para quê? Para julgamento de infrações penais. Ou seja, contravenções penais e pouco que importa a quantidade de pena da contravenção penal. Pouco que importa. Pouco que importa. Se é cinco anos de prisão, sim. Pouco que importa. Contravenção penal, você vai e você aplica a pena. Aliás, é de competência de juizado especial criminal. Ou nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não é maior que dois anos. Só que há crimes, existem crimes, em que a pena é maior que dois anos, mas você fez de forma tentada. Consequentemente, você diminuindo dá menos de dois anos. aí é de competência dos juizados especiais criminais. Você vai falar assim, tá, mas em que situação, professor? Como que a gente faz esse cálculo? Porque senão não foi julgado. Você vai pegar, então, o quê? A diminuição mínima da pena. Você vai pegar o mínimo que diminui e faz a diminuição. Então, se der menos de dois anos, será de competência dos juizados especiais criminais. Outra coisa importante, lá no Código Penal Militar, é também, existe a teoria objetiva. Você vai analisar de forma objetiva e ver a quantidade de diminuição de pena. Agora, o juiz, de maneira excepcional, segundo o artigo 30, ele pode aplicar a pena do crime consumado. Se ele entender que, apesar de ter sido uma tentativa, ele entender que é caso para se aplicar a pena do crime consumado, ele poderá fazer isso de maneira excepcional. Olha que pegadinha boa para cair na sua prova. Isso no Código Penal Militar. Ah, mas, professor, Código Penal Militar é outro universo. É outro universo, é outra dimensão. São outras regras. Então, existe essa possibilidade. Tomem cuidado. Há crimes. Estou falando que a tentativa é uma norma de subordinação imediata. Agora, há crimes que a tentativa já é a consumação do delito. Se você consumar ou tentar, já é a consumação. Ou seja, são chamados crimes de empreendimento ou crimes de tentativa. Você fala, como assim, professor? Acontece o seguinte. Lá no crime contra a segurança nacional, que está a maior polêmica, Sérgio Moro cometeu ou não cometeu um crime contra a segurança nacional, e lá está aqui. Tentar submeter o território nacional ou parte dele domine ao sebaranê de outro país. Tentar submeter em parte ou tentar. O tentar já faz parte da consumação do delito. Então, aqui, se você tentar fazer isso, já está consumado o delito. Não há de se falar em tentativa. Outro exemplo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas, bastante específicas, focadas no edital. Aulas que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, acertam, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse o nosso site, está aqui, lá, concurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso. Inclusive, lá, o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da Banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui, não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Está certo, meus amigos? Então, espero você vir se matricular conosco que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.